E aí galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui ao canal Profissotec para mais um vídeo. Desculpa aí o áudio, mas finalmente eu instalei o Vemois aqui no meu celular, no meu Galaxy S9 Plus. Instalei o Vemois e estou aqui testando ele. Os primeiros testes são muito bons, tá? Nova versão do VFM e toda essa confusão que deu com o Vemois. É a primeira vez que eu utilizo o Vemois e é a primeira vez que eu estou usando ele em RAID, tá? Vou fazer um RAID aqui com ele. Depois eu vou falar as minhas impressões sobre ele e o FGL Pro que eu uso bastante. Eu uso o FGL Pro no Android 8 há muito tempo. Só que pelo fato de eu estar sempre com o S9 e o Zenfone não está muito mais comigo, eu precisava utilizar o Vemois. Então eu utilizei vídeos aí na internet e consegui instalar esse bendito finalmente aqui que eu sempre tentava e não conseguia. E uma vantagem que ele tem sobre o FGL Pro é que ele não tem as pausas dos 30 segundos que tem o FGL Pro. Tem sempre uma pausa no FGL Pro de 30 em 30 segundos e isso atrapalha bastante. Então eu estou sentindo aqui que o Vemois ele é bem mais fluido, tá? Na verdade nem o Vemois, né? É o GPS Joystick, certo? Bom, estamos aqui nessa RAID. Eu não consegui um Darkrai Shine para mim ainda, estou tentando, certo? Espero que o áudio aí não esteja atrapalhando a música do jogo. Porque eu ainda não configurei sem música aqui no Vemois, tá? Vamos ver se eu consigo aqui, se o Vemois me dá a sorte de pegar um Darkrai. É Darkrai, Darkrai? Como é que vocês... Pena que nos comentários não dá para ver o áudio, né? Mas é Darkrai, Darkrai... E aí? Separa para mim nos comentários aí como é que vocês falam. Darkrai, Darkrai ou Darkrai? Vamos aqui o Darkrai, né? Darkrai. Será que ele vem Shine aqui? Não consegui pegar um Shine. Claro que eu estou na minha secundária aqui, tá? Eu não estou arriscando a minha principal ainda no Vemois, vai. Eu nunca... No FGL Pro eu nunca levei nenhum aviso da Nayantica até hoje. Nunca, nunca levei aviso nem nada. Não veio Shine, mas veio horrível, tá? Nunca levei nenhum aviso da Nayantica. Então, eu estou testando aqui numa secundária, claro. Posso tomar um ban aí de 30 dias. Um ban aí. E estou testando aqui. Tá, galera? Então, não veio meu Shinezinho aqui no Vemois. Não me deu essa sorte. Muita gente teve sorte de instalar o Vemois e já vinha o Shine. Comigo não deu. Não esperei ele atacar, de boa. Também não estou muito preocupado porque já tem o Dark Ray e esse troço a gente não pode trocar com ele. Então, para mim, não... Tanto faz se ele ficar ou não. Estou atrás do Shine mesmo. Já tenho ele registrado. Esse aqui não é bom. Se ele fosse pelo menos bom, até que valia a pena a gente brigar para pegar, tá? Então, galera, deixa aí nos comentários se vocês querem que eu traga mais vídeos usando o Vemois tutorial. Porque já tem bastante, né? Tem o Rato da Caverna, tem o Cagalho, tem o Demetrio, tem vários YouTube. Tem o Dom Michael que usa o Vemois direto aí. Eu nunca fiz nenhum vídeo sobre ele. Mas estou pensando em trazer uns vídeos aí relacionados ao defeat dentro do Vemois. Como é que fica essa situação, tá? Então, deixa nos comentários aí. Deixa o like aí. Vamos ver se eu consigo pegar esse bicho aqui. O último Dark Ray que eu peguei... Eu já ia falar. O último Dark Ray que eu peguei eu não tinha acertado nada. Nem Great, nem Excellent, nem Nice. E foi desse jeito aqui. Então, vamos ver aqui. Tá? É, pelo menos tem ataque 15. Tá, galera? Fica aquele abraço aí do Professor Tech. E fique com Deus e até a próxima. Fui!